Eu descobri que a profissão que come mais gente é Uber. Tem algum Uber aqui na plateia? Alguém que trabalha de Uber aqui? Não, sumiram. O povo pra comer gente ou mentir. Puta que pariu! Peguei o Uber. Eu sempre pego o Uber aqui. E aí eu peguei o Uber esse dia. Eu penso num caba mentiroso. Eu salvei o nome dele. Neilton. Neilton. Entrei no Uber do cara. Eu falei, como é que você puxa assunto? Como é que tá as corridas aí? Ele falou, ah, velho. De dinheiro tá fraco. Mas tô transando muito. Ele tava num coça 2014. Eu falei, sério? Ele falou, sério, mano. Sério mesmo. Semana passada mesmo eu peguei quatro... Eu transei quatro vezes no dia. Falei, com seres humanos... Ele falou, ah, ah, ah. Meu irmão, não consigo transar quatro vezes. No verão. Não, e ele me... Eu falei, tu tá mentindo.